Olá gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é falando sobre o inchaço das nossas mãos e dos dedos, principalmente a gente que tem enfermidade, artrite, né? Que é muito comum, né? A gente ter o inchaço das mãos, mas não é só a artrite que causa esses inchaços aí nas mãos e nos dedos. Então assiste o vídeo até o final e sejam bem-vindos. Eu sou a Renata e espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Olha, ter as mãos e os dedos inchados, gente, é uma situação relativamente comum e que surge principalmente devido ao que é o acúmulo de líquidos ou a inflamação causada por má circulação sanguínea. Então dessa forma, esse tipo de inchaço é mais frequente, tá? Em quem consome sal em excesso ou em mulheres devido a alterações hormonais que acontecem na TPM, por exemplo. O inchaço geralmente desaparece com medidas simples, como levantar os braços e abrir e fechar as mãos em movimentos repetidos, mas em alguns casos pode ser sintoma de doenças mais graves, como o que? Artrite, atendinite, pressão alta ou insuficiência cardíaca. Então nesses casos é necessário fazer um acompanhamento com o médico para fazer o tratamento mais adequado. Por isso é importante ficar atento aos sintomas que pode acompanhar o inchaço, como cansaço, dificuldade para respirar ou dor, por exemplo. Já que pode indicar situações mais graves que precisam de um tratamento médico. No meu caso é por causa da artrite reumatoide. Bom, no caso da má circulação. A má circulação é a causa mais comum de inchaço nas mãos e nos dedos e ocorre devido ao processo natural de envelhecimento do corpo, em que as veias perdem a elasticidade e se tornam mais rígidas, dificultando assim levar o sangue dos braços em direção ao coração, que fica acumulado nos braços, causando inchaço nas mãos e nos dedos. Procure movimentar os braços, as mãos e os dedos a cada hora, levantando os braços, abrindo e fechando as mãos, que pode ajudar muito a evitar o inchaço nas mãos e nos dedos. Pode ser também fazer uma massagem, uma drenagem linfática para ativar aí a circulação, no caso da má circulação. Altas temperaturas do verão também, que é muito comum ficar com as mãos e os dedos inchados. Isso ocorre porque quando a temperatura está mais alta, ocorre uma dilatação dos nossos vasos sanguíneos, levando mais sangue para essas regiões e causando um inchaço. Levantar os braços, abrindo e fechando as mãos, vai facilitar o retorno do sangue em direção ao coração. Fazer massagem nas mãos e nos dedos ou drenagem também. Além disso, é importante manter uma boa ingestão de líquidos durante o dia e fazer uma dilata balanceada para evitar a retenção de líquidos e o inchaço das mãos e dos dedos. No caso aí de excesso de sal, isso mesmo, gente, o excesso, o sal em excesso na alimentação pode causar inchaço nas mãos e nos dedos. Isso ocorre porque o sal contém muito sódio, né, gente? Acaba retendo a água. Por isso, se tiver uma grande quantidade no corpo, vai aumentar a retenção de líquido. Uma boa opção para evitar o acúmulo de líquido nas mãos e nos dedos é usar o sal com baixo teor de sódio ou usar ervas aromatizadas para reduzir o consumo do sal e evitar aí adicionar sal às suas refeições. Isso vai ajudar bastante, tá bom? Atividade física também, principalmente durante uma caminhada ou corrida, faz com que o corpo trabalhe muito para bombear o sangue para o coração, para os pulmões e para os músculos e vai necessitar aí de maior oxigenação durante o exercício. Então, isso causa o quê? Uma diminuição do fluxo sanguíneo para as mãos e os dedos, fazendo com que os nossos vasos sanguíneos se dilatem, provocando um inchaço. Levantar os braços, abrindo e fechando as mãos durante a atividade física vai estimular a circulação sanguínea aí e evitar o inchaço das mãos e dos dedos, tá? No caso de pressão alta, gente, a pressão alta é uma doença comum, principalmente nos idosos, tá? Ocorre por um processo natural de envelhecimento em que o que acontece? As artérias, gente, elas ficam menos flexíveis e mais rígidas e o coração precisa bater com mais força para levar o sangue para as outras partes do corpo. Então, quando o sangue chega nas extremidades, como nas mãos e nos dedos, pode ocorrer por dificuldade dos vasos sanguíneos levar o sangue de volta ao coração. Isso causa o quê? Causa o inchaço. Isso mesmo. E acaba causando aí o inchaço. A pressão alta deve ser tratada com medicamentos prescritos pelo cardiologista. Entretanto, as atividades físicas, como caminhar, perder peso e diminuir o consumo de sal, pode ajudar muito a controlar a pressão sanguínea e reduzir aí os inchaços das mãos, tá bom? Outra coisa também é a síndrome do túnel do carpo, gente. Quando o nervo mediano, ele passa pelo centro da mão, é comprimido, então acaba afetando a sensibilidade dos dedos, polegar, indicador médio e anelar. E pode causar um inchaço nos dedos e na mão, além de dor, dormência, formigamento e sensação de queimação. Então, essa é a síndrome do túnel do carpo. Você pode utilizar uma munhequeira para imobilizar o pulso e ajudar a aliviar a dor e o inchaço, tá? Além disso, deve consultar a óbvio o topedista, que deve indicar um tratamento que pode ser feito aí com uso de remédios para poder aliviar a dor. E o último caso, uma cirurgia, tá, gente? Óbvio que cada caso é um caso. Tá bom? Outra que causa dor e inchaço, que é o nosso caso da moridinosa aqui, é a artrite, gente. Que é uma doença inflamatória que vai causar a dor, a rigidez nas articulações, principalmente das mãos e dos dedos. Levando o quê? Ao nosso inchaço excessivo dos dedos, além de sintomas como diminuição dos movimentos das mãos e dos dedos e o vermelhidão da pele. Procurar consultar um reumatologista para a gente poder iniciar um tratamento mais adequado. Vai incluir uso de anti-inflamatórios, fisioterapia e, em último caso, a cirurgia. Além disso, é importante fazer uma alimentação anti-inflamatória, incluindo o quê? Frutas vermelhas, cítricas, peixes ricos em ômega 3 e chá verde também, por exemplo. Para ajudar a controlar a inflamação e aliviar o inchaço das mãos e dos dedos. Também a tendinite, que é a inflamação que ocorre nos tendões das mãos e dos dedos, causando o quê? O inchaço, a dor e sensibilidade. Os principais tipos de tendinite que podem afetar as mãos e os dedos são a tenocinovite, de Kervan, que afeta os tendões à base do polegar. E o dedo em gatilho, que acaba afetando principalmente os tendões dos dedos anelar ou polegar. Procurar aplicar uma compressa de gelo nos dedos e na mão, inchados, que vai ajudar a reduzir o fluxo sanguíneo para a área e reduzir a dor e o inchaço. Além disso, deve-se consultar o óbvio-otopedista, que pode indicar o uso de algum analgésico anti-inflamatório, uma fisioterapia e, em último caso, óbvio, uma cirurgia. Também tem a gota, gente, que é uma condição em que ocorre o acúmulo de ácido úrico nas articulações devido à diminuição da sua eliminação pela urina, levando o que? Ao inchaço das mãos e das articulações. Além de provocar óbvio do ovo, emelidão da pele e formação de pequenos caroços duros nas articulações dos dedos. Você deve fazer, óbvio, consultar o hematologista para que ele vá iniciar um tratamento mais adequado, que pode ser feito com o uso de medicamentos aí, que ajuda a diminuir os níveis de ácido úrico, reduzir a dor e o inchaço nos dedos e na mão. Além disso, é recomendado ter uma alimentação, gente, que ajude a regular os níveis de ácido úrico, incluindo frutas como a maçã, a laranja, o morango também e vegetais e legumes, porque ajuda muito a evitar esse acúmulo de ácido úrico no sangue e aumentar a sua eliminação através da urina. E aí vai ajudar bastante. Pode ter certeza disso, tá bom, gente? E também as alterações hormonais, principalmente do estrogênio e da progesterona, que acontece durante o quê? O ciclo menstrual, gente, a TPM ou até mesmo a gravidez, que pode causar o inchaço nas mãos e nos dedos devido à retenção de líquidos no corpo. Além disso, o inchaço nas mãos e nos dedos geralmente está acompanhado de outros sintomas, como o quê? Alterações no humor, dor de cabeça, que é principalmente na TPM, né? Procurar fazer massagens ou drenagem linfática nas mãos e nos dedos, que vai ajudar muito a reduzir o inchaço e evitar aquele acúmulo de líquido. Além disso, é muito importante manter o corpo hidratado, aumentar o consumo de alimentos diuréticos, como o melão, por exemplo, e a melancia, tá bom? Bom, outra coisa também, a insuficiência cardíaca também, gente, pode estar relacionada à insuficiência cardíaca, porque ocorre quando o coração não tem força suficiente para bombear o sangue, que pode ficar acumulado nos braços, causando um inchaço nas mãos e nos dedos. Geralmente, o inchaço nas mãos e nos dedos é acompanhado de outros sintomas, como inchaço nos pés, cansaço excessivo, falta de ar e sensação de pressão no peito. A insuficiência cardíaca deve ser sempre tratada com medicamentos prescritos pelo médico, por isso é aconselhável fazer um acompanhamento com o cardiologista. Além disso, deve diminuir o consumo de sal e praticar atividades físicas e leve, sempre óbvio, sob orientação aí do seu cardiologista, tá? Também o uso de medicamentos, tá, gente? O uso de alguns medicamentos pode causar o inchaço nas mãos e nos dedos, como os corticoides também, tá, e remédios para tratamento de pressão alta, que ajuda muito nisso. Deve-se fazer, óbvio, acompanhamento com o médico que receitou um desses medicamentos para avaliar a dose ou, se necessário, mudar o tratamento. No entanto, medidas simples podem ser feitas em casa, como levantar os braços, fazer massagem, para melhorar a circulação sanguínea e evitar o inchaço das mãos e dos dedos também. A insuficiência renal também, que é uma condição em que os rins não funcionam de uma forma adequada, por isso, não elimina os líquidos do corpo pela urina, o que pode levar ao inchaço das mãos e dos dedos, além dos pés e do rosto também. A insuficiência renal deve ser acompanhada por um médico nefrologista para que seja feito um tratamento mais adequado. Em alguns casos em que a insuficiência renal está em estágio mais avançado, pode ser necessário fazer hemodiar-se prescrita pelo seu médico. Alguns sintomas podem acompanhar o inchaço das mãos e dos dedos e necessita, óbvio, do atendimento médico o mais rápido possível, que é o inchaço acontecer de uma forma repentina, o inchaço somente em uma mão, vermelhidão na mão ou nos dedos inchados, falta de ar, tosse ou especturação, outros sintomas como febre ou formigamento. Nesses casos, o médico pode pedir exames como o de sangue ou o ecodople, por exemplo, para fazer identificar a causa do inchaço das mãos e dos dedos e recomendar um tratamento mais adequado. Obrigado, gente, mais uma vez por assistir o vídeo até o final, tá? Comenta bastante assim, eu posso ler o seu comentário no final do vídeo. Obrigado pelo seu like e por se inscrever aqui no Artrite Rematoide Muito Além das Juntas, sempre compartilhando, seguir nas redes sociais do Artrite, que eu vou deixar sempre, sempre na descrição do vídeo, tá? E vamos ver se tem mais comentários aqui para que eu possa ler o seu comentário. Então, comenta bastante, gente, dê dicas de vídeo, o vídeo que eu possa estar fazendo aí, tá bom? Então, dê bastante dicas de vídeo aí, que me ajuda muito, tá? No conteúdo aqui no canal para vocês, tá bom? Então, vamos ver se tem mais comentários para que eu possa ler o seu comentário. Vamos ver, vamos ver. Será que tem comentário? Vamos ver se você comentou. Se você comentou, tem comentário, né? Óbvio, né, gente? Óbvio que tem comentário, né? Vamos ver. É, gente, eu acho... Vamos ver aqui. Vamos ver no vídeo chá de alecrim. Um beijo para minha querida amiga Maria Primori. Beijo, Caproola. Vou começar a tomar o chá de alecrim. Ele é maravilhoso. Beijo, Maria Primori. Obrigada por você compartilhar aqui com a gente, tá bom? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Vamos ver. No vídeo também do chá de alecrim, a Sandra Zanelli dos Santos. Beijo, Sandra. De novo a Sandra aqui. Ela falou que ela ama chá de alecrim. Beijo para você, meu amor. Fica com Deus, tá bom? Que ela falou assim que é bom para parar a queda de cabelo. Olha a dica boa, viu? Da Sandra, viu, gente? Ó que bacana. Quando vocês comentam, compartilham informações. O chá de alecrim é bom para a queda de cabelo, viu? Que bacana. Beijo, Sandra Zanelli, meu amor. Obrigada pelo carinho. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada por você estar vendo o vídeo até o final. E a gente se vê no próximo. Artrite Rheumatóide e Muita Lenda Juntas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.